O pedido de apoio é de uma equipe da Rotam, no meio de um confronto. O tiroteio foi no setor Gentil Meireles, na capital. Dois assaltantes fizeram uma família refém. Durante o assalto, os dois veículos do casal por pouco não foram roubados, junto com os eletrodomésticos da casa. Os produtos chegaram a ser colocados dentro dos carros e tudo já estava pronto para fuga. Os assaltantes abordaram o dono da casa quando ele chegava do trabalho. Segundo o relato da própria vítima, foi questão de segundos. O homem parou o carro em frente à residência e esperava o portão eletrônico abrir. Foi quando os dois ladrões, que já estavam ali escondidos, se aproximaram. Eles estavam armados e renderam o motorista. Só que eles queriam mais do que o carro e decidiram entrar na casa, onde estava a esposa e a filha do homem, uma menina de 16 anos. Em seguida, a jovem percebeu pela janela que se tratava de um assalto e tomou uma decisão arriscada, porém fundamental para o desfecho dessa história. Ela ligou para o 190, acionando a polícia militar, sem que os assaltantes percebessem. Segundo as próprias vítimas, em menos de cinco minutos, os policiais chegaram ao local. A ocorrência foi parar nas mãos de uma equipe da Rotam, que estava em patrulhamento pelo local. Eles tiveram que invadir a casa e houve troca de tiros. Com o adentramento da arte especial de Rotam na residência, no caso, o casal de vítimas conseguiu se desvencilhar dos autores e conseguiu se evadir. E as equipes de Rotam, ao tentarem efetuar a abordagem de forma legítima, foram recebidos de forma injusta com disparo de arma de fogo. Foi revidada essa agressão e os indivíduos foram atingidos. Os assaltantes estavam armados com dois revólveres, um de calibre .38 e outro .22. Segundo a polícia, eles estavam sem documento de identificação. Mas pela aparência, a PM desconfia que eles faziam parte de uma quadrilha que já vinha sendo investigada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Em razão das características e do modo operante deles, ali naquele local, eles são suspeitos de integrar em uma associação criminosa especializada em roubos de residência, não só no setor Gentil Meireles, mas ali nas adjacências. O tenente reforça o alerta à população para redobrar a atenção ao chegar e sair de casa. A Polícia Militar orienta todas as pessoas, especialmente aquelas que moram em casas, ter bastante atenção aí no momento de chegada e saída dessas residências e ficarem bastante atentas com pessoas em situação de atitude suspeita. A Polícia Militar